Graças a Deus pela vida de nossa família, graças a Deus por estarmos juntos, continuamos hoje com um pensamento interessante, abençoados com entendimento. Os pais precisamos ter o pensamento de Deus, a mente de Cristo, como falou o apóstolo, para conhecer os nossos filhos, para saber como fortalecer eles, especialmente no momento da morte. Vamos a ter uma leitura em Gênesis 48, o versículo 5, e diz assim, agora pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, serão meus, como Rubem e Simeão. Palavras de Jacó. Interessante palavra. Vemos aqui um avô buscando mais família para unir-se a si mesmo. A vida de Jacó estava obscurecida pela idade e não notara a presença dos moços, agora porém, percebendo o contorno de suas formas, disse, quem são estes? Sendo-lhe dito quem eram, acrescentou, peço-te, trazem-me aqui para que os abençoe. Aproximando-se eles, o patriarca abraçou-os e beijou-os, pondo-lhes solenemente as mãos sobre a cabeça para abençoá-los. Proferiu então esta oração, ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac. O Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Não havia então espírito de dependência de si mesmo, nem confiança no poder e sagacidade humanos. Deus tinha sido o seu preservador e apoio. Não havia queixa dos maus dias do passado. Suas provações e tristezas não mais eram consideradas como coisa que vieram sobre ele. Terminada a bênção, Jacó fez a seu filho esta afirmação, deixando as gerações vindoras, através de longos anos de cativeiro e tristeza, este testemunho de sua fé. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Finalmente todos os filhos de Jacó foram reunidos em redor de seu leito de morte e Jacó chamou os filhos e disse Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. E ouvi a Israel vosso pai e anunciar-vos sei o que vos há de acontecer nos verdadeiros dias. Muitas vezes e com ansiedade havia pensado no futuro deles e se esforçara por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. Agora, quando os filhos esperavam receber sua última bênção, o espírito de inspiração reposou sobre ele e em visão profética desvendou-se-lhe o futuro de seus descendentes, um após outro. Os nomes de seus filhos foram mencionados, descrito o caráter de cada um e de modo breve predita a futura história da tribo. E de ali, o futuro estava predito, o futuro foi predito e inspirado por Deus, agora Jacó começa a dar a sua bênção. Começa com Rubem, Rubem, tu é meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, mas inconstante como a água, não serás o mais excelente. Assim o pai descreviu qual seria a posição de Rubem como filho primogênito, mas seu grave pecado em Adar, felo indigno da bênção da primogenitura. Seguindo-se pela idade, a Rubem estava em Simeão e Levi. Eles estiveram unidos em sua crueldade para com os Siquemitas e foram também os culpados de ser José vendido. E por isso Jacó declarou, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Desta forma, os dois filhos receberam conforme a inspiração divina. Simeão, ele ficou espalhado nas tribos de Israel. E Levi também foi dada, mas Levi conseguiu dar uma mudança a seu histórico. No caso desta tribo, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quando as outras tribos apostataram, assegurou a designação da mesma ao serviço sagrado do santuário. E assim, a maldição se transformou em bênção. As bênçãos da primogenitura mais importantes que todas as outras foram transferidas a Judá. O quarto filho, a significação do nome que denota louvor, desvenda-se na história profética desta tribo. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. E dessa maneira, a bênção foi dada por inspiração para Judá. O cetro não será tirado de ti. Seguidamente, Sabulão. Sabulão. Sabulão habitará no porto dos mares. E será como portos dos navios. E seguidamente, Isaacar, ejumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Idã julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E Gade, uma tropa, o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Seriam guerreiros. De Acer saiu a bênção. O seu pão será abundante e ele dará delícias reais. E de Neftali, é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. José, é um ramo frutífero. E Benjamim, é lovo que despedaça. Pela manhã comerá presa e à tarde repartirá o despocho. Foi assim como finalmente chegaram os últimos nomes e o coração do pai transbordou ao invocar ele bênçãos sobre a cabeça de cada um dos seus filhos. E todos os filhos de Jacó receberam bênçãos sobre bênçãos, conforme a seus atos, conforme a inspiração do céu. E hoje nós, como parte destas tribos de Israel, o Israel moderno, cada família está tomando lugar dentro dessa paternidade. José tem duas representações interessantes, como descendente do pai Manassés, sendo parte das doze tribos de Israel. Que bênção é saber quando os pais declaram uma bênção para seus filhos. e neste tempo, nós devemos de manter em nossa mente com clareza a direção divina para cumprir conforme ao propósito de Deus. Cada pai, cada mãe pode deixar palavras de bênçãos, palavras de bem para seus descendentes. Que Deus nos ajude para nós estar atentos e assim cumprir a nossa missão. Eu nos desejo, através deste programa Famílias com Jesus. Que Deus seja conosco. Amém.